Música Estudantes de graduação, pós-graduação, produtores rurais e representantes da iniciativa privada estão reunidos no complexo multi-eventos da Universidade Federal do Vale do São Francisco em Juazeiro. O motivo? Promover o diálogo entre os segmentos regionais da fruticultura e destacar a importância do trabalho desenvolvido por essas instituições. Esse tipo de evento, principalmente com esse foco de público diferente, ele tem uma importância muito grande porque ele consegue integrar, ele consegue fazer com que a iniciativa privada venha para dentro da instituição. A gente precisa disso também, a gente precisa ter mais interação com a iniciativa privada. É claro que os outros movimentos, os movimentos sociais, claro que são importantes, mas a gente precisa ter uma inserção maior, principalmente na mola propulsora da economia da região, que é a fruticultura. O Vale do Submédio São Francisco é o maior polo de fruticultura irrigada do Brasil. O cultivo de frutas, como a uva e a manga, movimentam 800 milhões de dólares e empregam cerca de 240 mil pessoas na época da colheita. A fruticultura, na verdade, ela é a base. Sem a fruticultura, provavelmente a gente não teria um... como é que se diz, a gente não teria uma instabilidade financeira, uma instabilidade social que a gente tem na região, já que é uma atividade que gera emprego, tanto direto como indiretamente. E a gente não pode fechar os olhos para isso, a gente tem que estar inserido dentro desse processo. Até amanhã, 200 inscritos vão participar de palestras, mesas redondas e de apresentações de trabalhos científicos, que serão selecionados e publicados em uma revista científica. Como estudante de graduação, esse simpósio vai ser de suma importância para a contribuição da formação quanto à questão da fruticultura desenvolvida no lado de São Francisco. Então, assim, quem ainda não veio hoje, pode não participar do evento, você vai crescer ricamente com a assistência, assistindo as palestras, participando do evento, porque realmente o evento veio para mostrar todo o diferencial que o Vale do São Francisco tem para a produção de frutas e ligadas. O primeiro simpósio de fruticultura do Vale do São Francisco também vai promover uma reunião com o apoio da Embrapa sobre a técnica da cultura da acerola. É uma cultura que vem sofrendo muito nos últimos anos, redução da área plantada. Então, o objetivo é fazer com que essas pessoas conversem, discutam e façam o levantamento das informações que existem disponíveis e as ações de pesquisa que cada um está fazendo nas suas respectivas regiões e que se possa chegar no senso comum para o futuro, planejando o futuro das pesquisas. Marinaldo, que é produtor rural há 20 anos e tem uma pequena propriedade no projeto Nilo Coelho em Petrolina, aprovou a iniciativa do simpósio. Nós precisamos de um evento como esse, importantíssimo para a nossa região. Você vê que tem pessoas aqui, tem pessoas da Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Norte. Eu conheci pessoas aqui de várias regiões do Piauí, do sul do Piauí. Então, é uma oportunidade muito para a gente como produtor estar se atualizando, se reciclando também. Música